Quando vê uma mesa cheia de nota, que nem agora vai explicar pra nós o Fernando Garcia, lá em Palmital, pô, é dinheiro, rapá, o negócio rende, rapá. Nós vamos estar sempre montado, o borso cheio, nós não vamos ficar andando que nem esse Zé Povinha aí, ó, dependendo de moedinha, passando apertado, fazendo diária pra ganhar 80 conto. Para com essa pinta aí, seja esperto, seja esperto. O que virou esse sujeito em Palmital, meu irmão? Cadeia, do mesmo jeito que é uma coisa que pode dar dinheiro, também pode te render 15 anos de cadeia, até 15 anos de cadeia, eu tô falando do tráfico de drogas. Rô, Límpio Braga, polícia fazendo patrulhamento, viu, quando um tava entregando dinheirinho pro outro. Fez a abordagem e esse rapaz jogou alguma coisa no chão, a polícia pegou, viu, que era droga. De quem que você comprou? Eu comprei dele. A polícia foi até esse rapaz e, de acordo com o relatório da polícia, esse rapaz teria revelado, teria, ele assumido que realmente ele mexia com o tráfico de drogas. A polícia foi até a casa dele lá, localizou uma grande quantidade de entorpecente fracionado, maconha, cocaína, crack, tinha droga de todo jeito. E também tinha R$ 361,65, dinheiro que esse rapaz não soube explicar ali, pelo menos naquele primeiro momento, a origem desse dinheiro. Dada a voz de prisão, foi indiciado por tráfico de drogas, Rodrigo. E outra polícia tá investigando a conduta dele, se é só usuário ou se também teria algum tipo de envolvimento com o tráfico de drogas. Com aquele outro rapaz, a polícia tinha encontrado R$ 75,00, o primeiro que foi abordado, que a polícia localizou um pouquinho de droga com ele. Então agora as condutas serão investigadas pela polícia, mas pelo menos um deles, indiciado por tráfico de drogas em Palmital.